Essa menina é um puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Mina gostosa no beat, delicosa, rebola no picaneta Mina gostosa no beat, delicosa, rebola no picaneta Mina gostosa no beat, delicosa, rebola no picaneta Putába axe, dissu nada beba da sarina Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL